Quem é você? Ninguém. Ah, eu duvido disso. Não te conheço. Eu sei, eu não sou daqui. O meu nome é Eli. Eu carrego a Bíblia do rei James. Você tem um livro? Shhh. Posso ver? Não pode não. Aquele gato é meu. É um belo animal. Eu te vi expulsar ele do bar. Qual é o problema? É só um livro. Não é só um livro. Abra a mochila e coloque tudo no chão bem devagar. Não posso fazer isso. Ele tem mais direito de estar aqui do que você. Está me ouvindo? Agora eu estou. Olha, eu não quero confusão. Coloque essa mão de novo em mim e eu corto ela. Você lembra como era? Quer dizer, antes no mundo? Disso sim. Tudo bem. Porque vai ter que... As pessoas tinham mais do que precisavam. Eu te levo onde pegamos nossa água. Nós jogávamos fora coisas pelas quais se mataria hoje. Você lê? Todo dia. Você lê o mesmo livro todos os dias? Sem falhar. Ele leu sim! Sim, ele leu! Que tipo de livro ele leu? Eu não sei, não sei. É um velho de couro. E? A gente vai achar o seu livro. Disso eu não tenho dúvida. Tinha alguma coisa na frente do livro. Mostra pra mim. Eu quero que solte a minha mão. Mostra pra mim! Eu sei quem você é. Assassino. De viajantes inocentes da estrada. Você não é apenas culto. Eu nunca vi ninguém lutar com eles como você lutou. Não sei onde você aprendeu isso, mas com certeza eu poderia contratar você. Um dia, ouvi uma voz. É difícil explicar, mas foi como... Como se estivesse saindo de dentro de mim. Mas eu pude ouvir tão... Tão claro quanto ouço você agora. Preciso ir a um lugar. Onde? Oeste. Mas não tem nada no Oeste. Não foi o que me falaram. Quem falou? A voz me disse pra... Levar o livro pro Oeste. Me disse que... Um caminho seria construído pra mim. Que eu seria... Levado pra um lugar onde o livro estaria seguro. Escuta. Eu preciso desse livro. Por quê? Por que quero o livro? Eu cresci com ele. Conheço o seu poder. E se você o ler, você também sabe. E você fez tudo isso porque uma voz na sua cabeça mandou? É, eu fiz. Maldita seja a terra. Por tua causa. Ela te produzirá brolhos e produzirá espinhos. Para sempre. Até que voltes à terra de que foste tirado. Porque és pó e ao pó tornarás. Sabe, sobreviver é um ato de fé. É, construir esta cidade é um ato de fé maior ainda. Mas eles não entendem isso. Nenhum deles. Eu não tenho as palavras certas para ajudá-los. Mas este livro aí tem. Reuno os homens. Vamos atrás dele. Por causa de um livro. Não é um livro qualquer. É uma arma. Uma arma apontada diretamente para os corações e mentes dos fracos e desesperados. Deus vai nos dar controle sobre eles. Se nós formos dirigir mais do que uma cidade pequena, temos que tê-lo. Pessoas virão de todo lugar. Elas farão exatamente o que eu disser. Se as palavras forem do livro. Eu pedi e vos será dado. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Em verdes campos Ele me faz repousar. Conduz-me às águas refrescantes. Restaura as forças da minha alma. Por caminhos retos Ele me leva. Por amor ao seu nome. Você já pensou que pode estar perdido? Não. Como sabe que está indo na direção certa? Andamos pela fé, não pela visão. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem certeza de coisas, mesmo não sabendo de nada. Isso não faz sentido algum. Não tem que fazer sentido. É fé. É fé. É a flor de luz no campo da escuridão que me dá força para seguir em frente. Você me entende? Agora imagine. Imagine que diferente e justo esse mundo seria se tivéssemos as palavras certas para nossa fé. As pessoas iriam entender por que estão aqui, o que estão fazendo, e não iriam precisar de nenhuma motivação repulsiva. Não é justo manter esse livro escondido. Tem que ser compartilhado com outros. Tem que ser divulgado. Não é isso que você quer? Com todo o meu coração e alma. Eu sempre acreditei que encontraria um lugar para este livro. Um lugar onde ele seria necessário. Mas eu ainda não o encontrei. Parece que ele está protegido. É como se nada pudesse machucar esse homem. Atire nele, por favor. Ainda que eu atravesse pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum. Por que não estão me obedecendo? Eu sei o que ouvi. Sei o que ouço. Sei que não sou louco. E sei que nunca teria conseguido. Sem ajuda. Deus é bom, não é? O tempo todo. Ele é apenas um homem. Se você atirar nele, ele vai morrer como qualquer um. O tempo todo, não. Disse que eu seria protegido... Contra qualquer um ou qualquer coisa que cruzasse meu caminho. Ele é só um homem. No princípio... Deus criou os céus... E também a terra. E a terra estava... Estava informe... E vazia. Obrigado por me guiar sem hesitar, através de muitos obstáculos em meu caminho. E por me manter determinado, quando o mundo parecia perdido. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Mantive a fé.